Olá meus amigos de Uruçuí, bom dia! Hoje é quarta-feira, 19 de junho de 2024 Estou aqui na rua Lauro Cavalcante E bem pertinho do sinal da avenida Estoncena E próximo também da Santana Móveis Vou mostrar pra vocês aqui o problema que está acontecendo E pedir providências a seu Azevedo, chefe do S-Trans Está tendo dificuldade dos caminhões fazer a manobra aqui Porque no sentido de quem vem da rua da areia Para entrar para a avenida José Cavalcante Do lado direito estaciona quem vai esperar o sinal abrir E do lado esquerdo tem carros estacionados, carros, motos E isso precisa ser corrigido Precisa ser colocado umas placas de proibir de estacionar aqui nesse local Vou mostrar pra vocês aqui Aqui nesse sentido aqui eu estou indo para o bairro da areia Está aqui a nossa Santana Móveis De nosso amigo Hélito da Crede Norte Então se você precisou de móveis para as suas residências Venha aqui na Santana Móveis da rua Lauro Cavalcante E o problema meus senhores é exatamente esse aqui Esses carros estacionados aqui Do lado direito de quem vem ali da avenida Ayrton Senna Rumo ao bairro da areia Aqui do lado direito de quem vem do bairro da areia Para entrar na avenida Ayrton Senna Ficam carros e motos Parados esperando o sinal abrir E os caminhões que entram dali Vindo do bairro aeroporto Bela Vista Ou vindo aqui do centro Para dobrar para cá Não dobram porque Quase todo dia esses carros estão estacionados aqui Então não tem condições desse jeito Ali do outro lado também Estão estacionando muito perto ali da faixa Aqui na avenida aqui Nem tantos problemas Porque fica meio distante aqui Aqui não tem tanto problema E desse lado aqui também não tem problema O problema está aqui Quando um caminhão grande Vem para fazer a curva aqui Que tem algum carro parado aqui Ou aguardar aqui Aparecer um carro aqui Que o sinal terra fechado Para vocês verem como é que fica Olhem só aí o exemplo aí Se um caminhão for dobrar para cá Não tem como porque Esse carro que está vindo lá do bairro da areia Para cá ele está certo Está parado aí enquanto o sinal abre E esses outros dois carros Estão atrapalhando Os carros que vêm do centro Que vão para o bairro da areia E os carros que vêm aqui do aeroporto Que vão para o bairro da areia Por aqui por a rua Lauro Cavalcante Aqui ó Como vocês verem Não tem problema Porque esse pessoal aqui Vem ali do centro Da pão de mel Rumo aqui ao bairro do aeroporto Nesse sentido aqui Não tem problema aqui no sinal Dali também Não tem problema Agora o problema É quem vem dali Da praça do bairro do aeroporto Para dobrar para cá Na rua Lauro Cavalcante Esses carros aqui Eles com frequência Estão estacionados aqui E como o carro estava parado ali Você está vendo Que se um caminhão Ou outra caminhonete Entrar aqui Não passa Entre um carro e outro Porque a rua é estreita E com essas imagens aqui Desse problema aqui Que eu estou passando Para o senhor Ezevedo Coordenador do S-Trans E o jornalista Cobra Choca Encerro essa matéria Na certeza De que providências Irão serem tomadas Esse é o jornal Cobra Choca A voz de Uruçui Cobra Choca A lente nervosa Do município de Uruçui A lente nervosa De que providências À lente nervosa